O cara está procurando Undertaker. Undertaker, estou morrendo de vontade de nos usar contigo. Por que, garoto? Eu quero te colocar no chão. Eles dizem que você é um homem que não sente dor, mas eu vou machucá-lo. É hora de ir para a escola, Undertaker, para aprender. E eu sou o professor, eu vou lhe ensinar. Eu sou o queima, a suprema máquina de lutar. E aí está Undertaker, tirando o chapéu. E o Paul Beren? Oh, queima, você roubou a urna do meu Undertaker. Você é tão cheio de si e se titula a suprema máquina de lutar. Mas é a suprema máquina do medo. Essa aqui é a suprema máquina do terror. Essa é a suprema máquina de lutar. Come on. Eu não sei. É o Undertaker dizendo, eu não tenho muita certeza, mas você não sabe muito o que está dizendo. Olha a história da sua corporação. Cada homem que colocou as mãos naquela urna vai sofrer as vibrações da morte. E terá que se encontrar com o coveiro. E ninguém virá sobre ele. Vocês tentaram destruir Undertaker. Mas aquela urna não significa nada para vocês. Para mim, o forneve-se. Eu a trarei de volta. E o destruirei. Descanse em paz. E o destruirão. Isso me faz invencivo. Coma. Eu vou voltar a minha urn. E eu vou destruir você. Rest. Em paz. Música Música